E hoje nós iremos continuar o nosso bate-papo sobre propósito. Estou num lugar aqui incrível, em Governador Valadares, que se chama Pousada Vale Silvestre. Então já fica a dica, porque hoje vai ter muitos vídeos, vai ter muitas fotos aí com essa paisagem maravilhosa. Mas vamos lá, falar de propósito é o quê, né? É você se conectar com o que existe mais puro em você. Se conectar à sua essência, se conectar ao teu sonho, né? E quando a gente fala de propósito, olha isso, gente. Não tem como a gente não se alegrar. Então, na verdade, é algo assim bem pessoal que eu queria compartilhar com vocês. Que quando eu me conecto ao meu propósito, eu estou, eu me sinto realmente capaz de realizar tudo aquilo que me disseram que eu não sou capaz. ou que há muito tempo eu acostumei a acreditar que não era possível se realizar, que não era possível acontecer, né? E eu particularmente, pessoal, quando eu estou assim nessa natureza maravilhosa, quando eu estou próximo da natureza, próximo da criação, eu me sinto sim muito conectada ao meu sonho. Eu me sinto muito mais inspirada, inspirada a escrever, inspirada a refletir, inspirada a gravar vídeos para vocês. É tão interessante, né? Porque é o que existe mais puro, é o que existe mais verdadeiro, é o que é. Então, assim, a árvore, ela não nasce querendo ser uma fruta, sabe? Ela dá frutos, mas uma grama verdinha, ela não nasce querendo ser um passarinho, sabe? Ela está feliz ali, ela simplesmente é e em algum momento nós nos esquecemos de ser. A gente fica muito preocupado inteira, a gente fica muito preocupado em, de repente, justificar a nossa existência, né? Que seja para a sociedade, que seja para os padrões que nos são impostos, né? E muitas das vezes a gente esquece de ser, apenas ser. Então, é sem peso. A árvore, ela cresce, ela dá frutos sem peso, né? Antes ela era só uma semente e as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo, né? Ela se nutre daquilo que é necessário e ela não está preocupada, ela não fica preocupada, ela não fica ansiosa. Cada estação é tão importante quanto a outra, né? E nós temos essas estações todas dentro de nós. Nós temos todos esses momentos. Na verdade, nós deveríamos viver intensamente esses momentos. Sem preocupação, sem ansiedade, sem querer justificar nada, sem querer manter as aparências, ser apenas o que é, né? Então, olha que delícia que você possa, nesse domingo, se conectar ao seu sonho. Se conectar ao que existe mais puro em você. Que seja, de repente, brincar com um animal de estimação, que seja plantar, né? Uma planta, pegar uma sementinha aí, cuidar dela. Que seja, estar podando o seu jardim, né? Que você possa, de alguma forma, curtir o sol, aproveitar o sol ou a chuva. Mas, assim, que você possa se conectar ao que existe mais puro no mundo. E se conectar à sua essência. É, particularmente, como eu falei, quando eu estou em contato com a natureza, eu me sinto mais conectada a mim. E é isso que importa. Sem preocupação. Logicamente que a gente tem uma vida tumultuada, tem uma rotina bem agitada. E temos compromissos. E temos que responder, né? Há tantas coisas, seja aos filhos, seja aos pais, seja a esposa, seja os amigos, né? Mas que em algum momento a gente possa simplesmente ser. Sem desvincular. Sem desconectar da nossa essência. Sem cortar esse elo, sabe? Que você encontre aí dentro de você, no seu cotidiano, um momento para estar dentro. Para estar conectado com o que existe dentro de você. O que acontece é que muitas pessoas falam assim, Natália, eu vou esperar as férias, eu vou aguardar as férias. Eu vou aguardar ano que vem. Ah, Natália, eu vou me formar primeiro, depois eu penso nisso. E aí o tempo vai passando e a gente perde. A gente perde. Esse conectar. A gente perde. E aí a gente fica meio que alienado. Vivendo a vida que os outros gostariam que a gente vivesse. Em um mundo que... Tão frenético, né? E a gente não consegue se conectar. Quando eu falo de desvincular, é tão importante a gente quebrar paradigmas, pensar diferente, cortar esse elo de ligação com as crenças que temos limitadas. Mas essa conexão é incrível. Essa conexão com você mesmo. A conexão comigo hoje está incrível, está maravilhosa. E eu espero mesmo por você e para você. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!